Oi, gurias! Tudo bem? Mais um dia aqui no meu quartinho. Ai, gurias, hoje foi um dia muito difícil. Eu tô precisando de um reclama e... Maqui reclama, mas não vai ser hoje, tá? Só que foi um dia, sim, ó, bom pra reclamar. Mas daí era um reclamar de verdade que talvez... Muito pesado pra começar, né? Uma semana que é pra ser super feliz. Mas assim... Ai, gurias, como a gente trabalha pra ter as coisas, conforto. Meu estúdio todo preparado pra gravar pra vocês. E aí agora nessa situação de não tá lá. Mas é por uma boa causa, eu sei. Por isso que eu tô falando que a reclamação não ia ser coerente. Mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho que tirar algumas fotos hoje. E essas fotos são super importantes pra mim. Eu tô mudando várias coisas no meu trabalho, na minha escola de maquiagem. Inclusive, novos planejamentos pra conversar com alunos e futuros alunos. E eu preciso dessas fotos que retratam uma nova fase. Eu já contratei um fotógrafo, claro. O Dani, meu amigo de Porto Alegre. Só que eu vou fazer essas fotos quando o meu estúdio ficar pronto. Óbvio. Atrasou, entendeu? Gata, atrasou. Então, eu vou ter que fazer sozinha primeiro algumas fotinhos. Vou me maquiar. Eu vou tirar isso aqui, olha. Tá com essas etiquetas dentro. E vai ficar fazendo barulho. Qual que é o mood? Empresária, sexy, ao mesmo tempo descontraída. Sabe, essa coisa? Eu quero fazer uma maquiagem linda. Que eu me olho no espelho e fale e pense e me sinta muito gata. Tô limpando aqui a minha pele porque eu tô com protetor solar. Eu tô também com hidratante da manhã. Agora é a tarde, né? E sair na rua, enfim. Tá meio sujinho minha roupa de poluição e etc. Meu rostinho, na verdade. Vou tirar aqui e já vou hidratar. E eu tô com vários hidratantes. Eu recebi recentemente esse sérum pra área dos olhos da Hidrabene. Ele tem cafeína, ácido hialurônico. Tudo que eu amo muito, muito, muito. Vou colocar aqui. Esses produtos da Hidrabene, pra quem tem a pele oleosa, é maravilhoso. Porque eles são bem sequinhos. É pra região dos olhos? Sim. Mas se é bom pro olho, vai ser bom pro rosto também, né? Eu penso assim, pelo menos. Aqui um pouquinho. Vou aplicar outro hidratante. E agora eu vou usar um hidratante mais potentinho. Tipo esse aqui, da Bruna Tavares. Que ele é bem grossinho, gurias. Ai, como eu amo esse produto, meu Deus. Ai, eu... Quando eu vou tirar foto, eu finjo que eu sou minha própria maquiadora. Mas não no sentido auto-maquiagem. Sim, a Tainara maquiadora maquiando a Tainara cliente. Então, eu gosto de me firolar, sabe? De passar vários produtos. De fazer a melhor pele que existe. Por isso que eu falo que maquiagem é uma terapia também. E se tu presta atenção em cada detalhezinho que tu tá fazendo, vira uma meditação também, né? Se olhar no espelho, gurias, é uma arma muito poderosa. Porque quando a gente se reconhece, isso tem um poder gigantesco na nossa vida. Eu vou usar esse óleo da Biosense, que ele é uma vitamina C. E ele é bem pegagentinho. Ih, minhas gatas, certo? Eu sigo tentando subir na janela. Desce um pouquinho e pronto. E claro, né, gurias? Sempre que a gente passa esse tipo de produto, vitamina C, precisa passar protetor solar depois. Eu vou pegar um dos meus favoritos aqui. Que inclusive eu tava em falta, que é o protetor solar da Salve. Ele é um protetor solar que não deixa tua pele ressecada. Ele é muito bom. Inclusive, esse produto aqui, até falei no Instagram pra vocês, tá? Ele tá com promoção. Hoje é o dia dele na semana, semana da comunidade da Salve. 50 reais de desconto no kit basicão. Que é esse produto, mais a vitamina C, mais o sabonete e frete grátis. Tô te avisando como amiga mesmo. Eu sei que muitas de vocês amam. E a semana da comunidade da Salve é o melhor momento de tu comprar produtos, tá? Ok, ok? Como eu vou ficar na frente da luz. Eu vou aplicar. Bastante. Inclusive, vocês me perguntam sempre, né? Do protetor solar. Se eu vou fazer uma maquiagem pra sair à noite, eu não passo. Se eu vou fazer uma maquiagem pra ficar durante o dia, eu passo. O protetor solar é um produto que eu uso todos os dias. Todos os dias. Estou cansado ou não cansado? Eu estou passando. Traço o pescocinho também. E pronto. Ele vai absorver. Vai sendo absorvido aos pouquinhos pela pele. E aí, minha linda? Temos muitas opções aqui nessa minha casinha. Eu vou usar a mistura da base da Boca Rosa com a base da Nina Secrets. Não lembro se eu já fiz isso. E eu vou misturar também. Gente, que susto! Tu viu como elas caem, gente? É porque tá fechada a janela. E ela acha que tá merto. Ai, meu Deus. Essa aqui é a base mate. Cobre tudo na cor 02. Vou misturar junto com a Daily Tint na cor 05, eu acho. Não tá escrito aqui. E a 02 e a 05 da Boca Rosa são bem parecidas. Olha que bonito que fica essa pele. Eu gosto quando a base, ela fica brilhosinha mesmo. E olha aqui como ficou manchadinho o meu queimado. Eu achei que não ia ficar. Vou usar o corretivo da Nina Secrets também. E espalho. E depois vou aplicar mais um corretivo. Pra tentar dar uma iluminadinha. Como é que tá ficando aí, milhas? Vocês devem estar apavorados com esse brilho. Eu não sei como vocês vão se acostumar comigo ainda. Olha, corretivinho da Visela. Vamos ver se eu tiro uma foto decente hoje, gurias. Ah, sei lá. Eu acho que eu tô num processo tão intenso, né? Nesses últimos tempos. Aí nesse mês eu gravo um Arrume-se Comigo. Ou uma que fala com vocês pra gente conversar de verdade, assim. E eu não sei. Às vezes eu tô me sentindo esquisita. Às vezes eu me sinto bonita. Às vezes eu me sinto feia. Olha. Difícil, mas vai passar. Agora, amigas, eu vou usar o contorno. Deixa eu ver se esse é o contorno ou é a paleta. É. Contorno da Nars. Eu acho que o único que eu tenho aqui em casa, e eu amo esse produto, gente. Meu chapéu, juro. Ele é maravilhoso. E eu vou fazer um contorninho bem na diagonal aqui e mais fortinho. É intencional, tá? Eu quero uma maquiagem bem gringa. Eu tô treinando a minha técnica pra cada vez mais ficar com acabamento gringo, assim, a maquiagem. Eu acho que é muito bonito. Bem na diagonal. Vou botar um pouquinho aqui na testa também. Esse pincel é aquele MS3 da Mari Saad. Só que esse é um bronzer, né? Eu vou pegar um pouquinho do contorno mesmo da Bru. Que ele é mais acinzentado. E eu vou aplicar aqui. Pode deixar marcado, gente. Pra foto não tem problema, tá? Deixar esse maxilarzinho bem marcadinho aqui. Dá só uma chuchadinha aqui. Me manchei. Antes de aplicar o blanche, eu vou usar o iluminador. Esse aqui é o da Catrice. Eu acho esse produto aqui... Ah, belo demais. Eu vou colocar bem aqui em cima. Selando mesmo a pele. Bem intenso. Olha isso, gurinhas. Eu ainda não admito que a pele mate tá bombando. Ah, não. Blushzinho da Oceane. Que tem um tonzinho de pêssego. Só pra unir o iluminador com o bronzer. Nem vou trazer muito na maçã. E migas, tu acredita que eu vou fazer um contorninho no nariz? Mas por conta do olhinho. Olha só. Vou pegar um pincel bem grandão. De esfumar. E vou trazer aqui, ó. Pra quando eu for esfumar o olho... Ficar tudo uma coisa só. Vocês gostam disso? Eu acho bonito. E aí, tu esfuma um pouquinho, né? Pra não ficar muito marcado. E pronto. Fiz a sobrancelha aqui rapidinho. Usei essa lapiseira da Benefit. Não sei. Tem alguma coisa na minha sobrancelha que eu tô achando esquisita. Pra deixar assim, né, princesas? Vamos lá. Eu vou... O que eu poderia fazer? Vou selar essa pele, né? Vou usar o pozinho da Petrizi. Aquela gostosa, linda. Esse aqui é na cor... Vou ser essencial, que eu acho que é o mais clarinho dela. Olha lá pra cima. E a cara, cara, em cima. Vou colocar mais na região aqui dos olhos. Eu sempre acabo dizendo... Ai, vou botar só aqui. E bota em todo o rosto. É que em foto eu realmente gosto do efeito... Mais molhadinho, sabe? Será que tá muito exagerado esse brilho da testa? Ai, beleza. Comenta aí. Pronto. E aí, a gente tira... O excesso. Assim, pelo menos, por aqui, ó. Nos olhos, eu vou... Ui, gente. Muito bom. Nos olhos, eu vou deixar um pouquinho, porque eu vou passar uma sombrinha e tal. E eu quero essa região bem... Aveludada. Eu tenho um lápis que se chama Ultra Easy. É o Lip Liner, na cor Cryon Levers. Acho que é isso. Não, na cor Marsala, desculpa. Que é da RK. Eu amo esses lápis da RK, que tem um apontador. Inclusive, eu vou apontar bote. E já vou contornar meus lábios. Pra fazer essa maquiagem mais gringa, eu vou deixar o lábio bem contornado. Bem fortinho. Olha essa cor. E olha o que eu tenho aqui, que eu acho que eu nunca te mostrei. Que é o Lip Tint da We Pink, a marca da Virginia. A gente vai passar ele no meio. Olha, é o Lip Tint com menos pigmentação que eu já vi na minha vida. Eu que tenho o lábio claro e sou branca, funciona? Não sei como funciona em outros tons de pele. E aí, vou usar o gloss da Catrice, que dá volume. É o Lip Booster. Não é muito gringo? Ai, meu Deus. Vamos começar aqui. Tá, nós temos um côncavozinho aqui marcadinho, por causa desse. E agora, a gente vai fazer uma diagonalzinha. Tira o excesso, faz uma diagonal. Com o mesmo contorno da Bruna, que é a cor talp-chique, se eu não me engano. Isso, talp-chique. Tá vendo? Uma coisinha assim. E aí, a gente só vai selar com o pozinho a parte que ficou sem contorno, sem nada. Que é aqui, ó. Porque a gente só quer uma sombra, entendeu? É só... Eu acho chiquérrimo demais. Ainda mais gatinho, eu vou usar cílios fustiços e vou colocar um lápis de olho. Esse aqui é o da Vult, pretinho, com a Rica de Marré. Eu acho que nem tem mais na coleção deles, viu? Acho que eles tiraram de linha. E esfumar. Só pra dar uma firula, sabe? Ó. Dá um pouquinho mais de volume também pros cílios. Eu vou pegar a paleta de sombras deles. Eu tenho essa aqui, ó. Cores frias. E vou pegar essa cor mais escurinha. Ah, um pouquinho dessa também, que é mais escura ainda. E aí, a gente só vai continuar esse esfumado. Ó. Máscara de cílios. Vamos de Vult novamente. Adoro essa azulzinha aqui. Só um pouquinho. E aí, gurias? Eu já falei pra vocês várias vezes desses cílios fustiços aqui. Que é da Lila by Milano Makeup. Eu não encontro esses cílios além de uma loja aqui da minha cidade. Que, olha, eu não vou falar mais, porque os cílios estão acabando. E eu não quero que ninguém compre. Eu vou voltar lá na loja. Eu vou comprar todos, porque eu não posso viver sem esses cílios fustiços, gente. Juro. Me disse, isso aqui não é a coisa mais linda. Yas. Ó. Essa é a maquiagem... Que eu acho a mais bonita. Eu já fiz maquiagem mais leve pra foto. Já fiz várias variações pra vocês, né? Só que esse lance de só ter uma entradinha e uma saída... Ai, gente. Vamos dar esse nome pra essa técnica? Entrada e saída? E esses cílios? E essa boca? É maravilhosa. Bom. Como sempre, é um prazer conversar contigo. Já tô até mais feliz, mais calma. Me sentindo um pouquinho mais bonita. Vou tirar minhas fotinhos aqui. Ai, guris. Obrigada. Obrigada por estarem aqui juntinho comigo. Te inscreve no canal, se tá ainda não inscrita. Me segue no Instagram, em arroba Rista Inara. Não tô produzindo muito conteúdo por lá, mas em breve a gente vai falar muito de maquiagem por lá também. Assim que tudo se resolver, assim, no meu estúdio. Eu vou ter um lugarzinho mais bonitinho, mais a minha cara ainda. Gurias, eu não vejo a hora do meu estúdio ficar pronto. E claro, quando ele ficar pronto, eu vou fazer tudo pra vocês. Um beijo. Fica com Deus. Até sexta-feira. E tchau. Mua! Mua!